A primeira vez Nasceu entre nós Um amor assim Na primeira noite No primeiro beijo Foi tanta loucura, amor e paixão Foram nossos desejos Na cabeça a emoção De um beijo na boca Entregamos assim Dois corpos afim Numa paixão tão louca No primeiro abraço Foi que eu encontrei O calor do seu corpo Quando eu te toquei Eu vi nos teus olhos O brilho do amor Que pintou um clima A gente se amou A primeira noite No primeiro beijo Foi tanta loucura, amor e paixão Foram nossos desejos Na cabeça a emoção De um beijo na boca Entregamos assim Dois corpos afim Numa paixão tão louca Entregamos assim Dois corpos afim Numa paixão tão louca Numa paixão tão louca